Hey student! Let's see today the Indefinite Articles. Hoje nós vamos ver os artigos indefinidos. Fazer uma revisão aí pra quem já estuda, já viu as aulas completas sobre esse assunto. Mas se você não viu, calm down, relax, no problem. Você pode ver aqui a revisão, já entender, se inteirar do que a gente tá falando, mas depois volta lá e vê a aula completa, ok? Tá na playlist iniciante, inglês iniciante. So let's see the Indefinite Articles, os artigos indefinidos no inglês. Nós temos dois, são dois no inglês. A e N, são esses dois artigos aqui. Então A e N. O que eles significam, teacher? Significam um ou uma. Tá, mas qual que significa um, qual que significa uma? Os dois têm esses dois significados, tá? Então, tanto o A quanto o N têm o significado de um ou uma. Por que que ele tem esses dois significados? Porque no português a gente tem a questão de classificar as palavras em feminino ou masculino. Então, por exemplo, mesa é uma palavra feminina, então eu falaria que eu tenho uma mesa. Carro é uma palavra no masculino, então eu falaria que eu tenho um carro, certo? Então, os dois significam um ou uma, porque no inglês não faz diferença essa questão de ser palavra masculina ou feminina. Como no português faz, a gente traduz dessa forma, ok? E aí nós vamos utilizar os artigos indefinidos quando for algo que não é específico. Não é como eu disse, ah, eu tenho uma mesa. Ah, mas que mesa? É uma mesa qualquer. Não falei nenhuma observação sobre ela, nenhuma característica específica. Então, é algo indefinido, pode ser qualquer mesa, certo? Nesse exemplo. Como significa um ou uma? Ele pode ser substituído pela palavrinha one, pelo número one. Então, o A e o N, eles são usados quando encaixaria o número one, número um. Então, eles só são usados antes de palavra no singular. Então, eu falei que eu tenho uma mesa, ok? E aí, se eu tivesse duas, aí eu ia falar a quantidade, os números, mas o A e o N não entrariam aqui. Nós vamos ver alguns exemplos para ficar mais fácil. Também só é usado com substantivos contáveis. O que é isso? Então, se você não viu a aula de substantivos contáveis e não contáveis, vamos só recapitular aqui rapidinho. As palavras, né, os objetos, animais, enfim, eles têm a forma no singular e no plural, certo? Então, o nosso exemplo aqui, mesa. Table. Eu posso ter one table or two tables. Então, tem a forma no singular, tem a forma no plural da palavra. Tem algumas palavras que não têm a forma no plural. Então, a gente chama de palavra, substantivo, não contável, tá? Por exemplo, os líquidos. Water, água, juice, suco, coffee, café. Não são contáveis. Não existe a forma no plural dessa palavra. Então, eu não vou pedir num restaurante, por exemplo, two waters. No. A gente não pode falar dessa forma. Então, water só tem essa forma. Então, ele não é contável. Então, eu não posso usar o A e o N antes de water, por exemplo. Porque é um substantivo não contável. E esses artigos indefinidos, a gente utiliza somente antes de substantivos contáveis que estão no singular. Ok. Mas quando que eu uso um ou uso outro? Então, o A, ele é usado antes de som de consoante. Se a nossa palavrinha que vem depois começar com uma consoante, começar com som de consoante, aí a gente usa o A. For example, table. A table. A car. Então, table. T, consoante. Car. Começa com C, consoante. Então, usaríamos A. Ok? Agora, se a minha palavrinha começa com uma vogal, aí nós vamos utilizar o N. Ele é sempre usado antes de som de vogal. Então, se a nossa palavra que vem depois começa com uma vogal, começa com som de vogal, nós vamos usar o N. Então, nós vamos utilizar com o mesmo significado, mas só por causa dessa diferença do som que a gente vai escolher um ou outro. Observação, esse A aqui, eu tô falando A, mas você pode falar EI, tá? Porque nós vimos lá no alfabeto que o som da letra A no alfabeto é EI. Só que nós temos, né, no alfabeto é o som da letra isolada. Aqui nós temos como um artigo. Então, tem regiões, tem lugares que as pessoas falam A, car, e tem lugares que as pessoas falam A, car. Tá? Como artigo, as duas formas estão corretas. Você pode escolher, ok? Um macetezinho aqui pra gente. Ah, não, vou colocar os exemplos primeiro. Let's see the examples. I am a teacher. Eu sou uma professora. Ok. I am a teacher. I got an apple. Eu peguei uma maçã. Então, olha a diferença. Teacher começa com T, som de consoante. Então, a teacher. Apple, maçã, começa com A, vogal. Então, an apple. I have a car. She is an artist. Ela é uma artista. She is an artist. Então, aí a diferença é de usar A e E. E todas essas frases nós vimos que a palavra está no singular. Se eu quero falar, por exemplo, né, então aqui. I am a teacher. Mas eu estou falando de mim e da minha amiga. Eu tenho uma amiga que é professora de inglês também. Ela é professora de inglês infantil. Dá aula pra crianças. E bem pequenininhas. E nós, então, eu quero falar que nós somos professoras. Aí eu vou tirar esse A. We are teachers. Porque agora, como eu vou colocar no plural, teachers, professoras, não vai ter o artigo indefinido. Mesma coisa aqui nessa nossa última frase. They are doctors. Eles são médicos. They are doctors. Então, não tem o artigo indefinido se a palavra que vem seguir está no plural. Ok? Agora sim que a gente viu os exemplos, um macetezinho. Então, olha só. Não pode ficar, quando a gente estiver falando de artigo indefinido, não podemos ter vogal com vogal, nem consoante com consoante. Então, olha só. Se a minha palavra começa com consoante, eu vou usar o A, que é uma vogal. Se a minha palavra começa com uma vogal, eu vou usar o N, que termina em consoante. Então, vai ficar aqui, ó. Vogal, consoante, consoante, vogal. Ok? Vogal, consoante, consoante, vogal. That's it. Então, esse é um macete que funciona para a maioria das palavras. Por que não funciona com todas? Porque tem algumas letrinhas que pode ser que ela faça sons diferentes. Por exemplo, a letra H. Vai ter palavras que ela vai ter som de vogal. Por exemplo, hour, hora. Hour. One in one hour. Daqui uma hora. Então, é uma palavra que começa com H, mas o H não faz som nenhum. Então, eu usaria an hour. Ok? Mas, por exemplo, house. Casa. Começa com H, mas fez som de R. Então, é som de consoante. Então, a house. Ok? Mas são poucas as palavras que vão acontecer isso. Então, esse macete aqui é bom a gente lembrar, que a gente lembra da regrinha. Ok? Para você praticar, deixa aqui nos comentários da aula um exemplo com um artigo indefinido. Eu quero ver você praticando. E se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários também, que eu te ajudo, respondo a sua dúvida por aqui também. Ok? See you in our next class. Que nós vamos ver na próxima aula o artigo definido. Aí, a gente vai conhecer aí o indefinido e o definido na próxima aula. See you there!